Farms de bruxa, uma das mais fáceis e rápidas de se fazer. Se você quer conseguir redstone, açúcar, graveto, olho de aranha e pó de pedra luminosa, essa farm aqui, com menos de duas horas, você vai conseguir fazer e vai te dar muito, mas muito item mesmo. Ela é extremamente simples, esse modelo aqui foi desenvolvido para ser o mais simples e rápido possível e ele utiliza do ponto de spawn das bruxas dentro das cabanas delas para poder matá-las, certo? Além disso, essa farm aqui, ela foi construída para minimizar o spawn dos mobs lá embaixo e aumentar a eficiência da farm, que fica ainda melhor se você estiver usando uma espada com pilhagem 3. Além disso, se você quer pegar um pouco de XP enquanto fica aqui esperando os seus itens virem para o seu armazenamento, essa farm também possibilita isso. Inclusive, você deve estar se perguntando por que você precisa de uma farm de bruxa. A farm de bruxa é uma das poucas onde você consegue esses itens aqui. A açúcar você pode utilizar para fazer várias receitas, inclusive bolos, biscoitos e poções. A pólvora você pode fazer dinamite e também foguetes para voar de elytra. Os gravetos são muito utilizados para fazer placa, para fazer cercas, principalmente em decorações, então você não vai precisar mais de pegar madeira para poder fazer graveto. Garrafa de vidro para fazer várias poções, assim como pó de pedra luminosa, que além disso você usa para decoração. Os olhos de aranha, que também você pode utilizar para fazer poções. Para mim, um dos mais importantes é a redstone, é ter uma fonte infinita de redstone no seu mundo. Então, se você quer construir várias farms no seu mundo e ter vários ingredientes de poções na sua mão, essa farm é para você. E para você que não conhece o meu canal, seja muito bem-vindo, senhorito e senhorita. Eu sou o Gil e eu faço vídeo de Minecraft Bedrock Edition. Se você não sabe a diferença entre Minecraft Java e Bedrock Edition, vai aparecer um vídeo aqui agora, mas basicamente é a versão de console, de celular e de Windows 10. Olha lá, está subindo açúcar pelo nosso elevador de água. Antes de te mostrar como que essa farm aqui funciona e o tutorial passo a passo, eu tenho um convite para você, se inscreva aqui no canal, vem fazer parte dessa comunidade de Minecraft Bedrock, porque todo dia, às 11 horas, está saindo vídeo aí de aventura, de tutorial assim como esse, de listas, de entretenimento. Cara, tem muita coisa de decoração e cada vez mais tem novos projetos saindo e eu conto com você para participar dessa comunidade comigo. Certo, então como que funciona essa farm? Aí no seu mundo, você pode encontrar essas cabanas aqui, que são as Witch Hut. Basicamente, é a casa das bruxas. Dentro dela, a bruxa no Minecraft Bedrock, tá? Isso só serve para o Minecraft Bedrock, vai spawnar em um lugar especificamente, tá? E aí, ó, a gente utiliza um sistema aqui que vai otimizar muito mais em termos de recurso e de velocidade da farm para matá-las. Assim que elas spawnam, elas vão spawnar bem na beirada desse bloco aqui. Elas caem no nosso matador aqui, ó, e são mortas pelo nosso matador de tridentes aqui embaixo. Automaticamente, os itens são empurrados naquela correnteza de água ali. E, peraí que eu tenho que fechar aqui que essa farm só funciona se tiver tudo escuro, senão elas não spawnam. E eles são levados aqui, ó, na correnteza, ok? Então, essa correnteza de água aqui leva os itens e o XP para a gente lá em cima. Se eu quiser desativar essa farm, é só eu apertar essa alavanca aqui. A gente tem um sistema de redstone aqui, ó, um sistema que usa slime e redstone, ó, para poder desativar a farm. Tanto que o barulho parou de acontecer, tá? Esse sistema aqui, ele é completamente opcional, tá? Você pode fazer com um redstone mesmo, um elevador convencional, mas essa é a forma mais otimizada e mais rápida de você ativar e desativar esse sistema no seu mundo, tá? Se você não tem farm de slime, eu vou deixar um vídeo aqui aparecendo agora, onde eu ensino aí no Survival a fazer uma farm de slime bem simples e rápida, ok? Depois, se vocês quiserem o tutorial passo a passo mesmo, é só me pedir aqui embaixo que eu também faço o tutorial para vocês. Beleza, agora que você já entendeu como essa farm aqui funciona, tá na hora da gente ver os itens que você vai precisar para poder construí-la aí no seu mundo. Bom, para fazer essa farm, você vai precisar de 4 pistões aderentes, 4 pistões normais, 4 blocos de redstone, 25 blocos de slime, 3 escadas, pode ser qualquer tipo de escada, 1 alavanca, 1 alçapão qualquer, 24 baús, aí no caso, esse sistema de armazenagem também, você pode usar menos, você pode usar mais, isso vai depender de você, 1 pack de tocha para iluminar lá embaixo, porque se você permitiu o spawn dos mobs, isso vai diminuir a eficiência da farm, cerca de 3 packs de vidro ou qualquer outro bloco, tá, eu usei vidro porque eu acho mais bonito, 4 observadores, 1 redstone, 4 trilhos elétricos, 4 painéis de vidro, pode ser qualquer tipo de painel de vidro, 2 botões, 53 lajes, 7 obsidianas, 8 gelo compactado, 1 pack de alga, mais ou menos, para você fazer o elevador de água, mas você pode fazer também com balde de água, só vai demorar mais tempo, 1 pack aí do bloco de consom que você quiser, 1 areia das almas, 2 vidros, pode ser qualquer vidro, e 1 tridente, ok? Não importa se for o tridente mais usado, porque essa farm aqui não vai utilizar, não vai gastá-lo, ok? E por último, eu recomendo que você tenha uma espada, pode ser qualquer espada com pilhagem 3, tá, que vai aumentar aí a eficiência da sua farm. Bom, depois que você entrar aí no seu mundo, aqui eu tô naquela mesma seed que eu construí a farm, você vai precisar de encontrar uma cabana de bruxa. E é claro que eu vou te ensinar um método muito simples para você encontrá-la, ao invés de você ficar aí andando pelo seu mundo. Se você for old school e gostar de ficar desbravando e encontrar as coisas na raça, bom, fique à vontade, também é uma opção, beleza? Agora, você vai entrar no primeiro link aí da descrição, que é o link do Chunk Base, ok? É um site que vai nos ajudar a encontrar aonde as bruxas moram. Você vai vir aqui embaixo, aqui você vai, ó, colocar a sua seed, e aqui você vai mudar para Bedrock Edition, ok? Agora aqui, ó, você vai simplesmente apertar em qualquer lugar e você vai ver aqui, ó, esse ponto roxo no mapa é onde nós temos a localização do hut, ou seja, da casa da bruxa. Você vai vir ali embaixo, no seu lado esquerdo ali está escrito X menos 957 menos 861. E aí, ó, se você der zoom para fora, ó, você vai ver várias e várias casas de bruxa, então você pode escolher a que você quiser. Beleza, então anota essas coordenadas aí, porque você vai ter que ir andando no seu mundo até encontrar essa casa de bruxa. Maravilha, cheguei aqui, a casa de bruxa, e se você não conseguir ver as coordenadas aqui em cima, que estão aparecendo aqui desse lado esquerdo, é só você vir em opções, você vai vir aqui, ó, no seu mundo, e vai ativar mostrar coordenadas. Aí você consegue ver as coordenadas, beleza? Agora você vai fazer o seguinte, ó, aqui dentro da casa de bruxa você vai chegar, provavelmente vai ter um gato e uma bruxa, ok? Então você pode pegar uma espada, porque você já pode passar o rodo nessa bruxa aqui. Beleza, aí ela vai dropar alguns itens aqui para a gente, pode matar esse gato aqui também. E agora você vai remover todos os itens aqui de dentro, ó. E você vai pegar qualquer bloco de consumo que você quiser e vai fechar a casa. Antes da gente fechar a casa, a gente vai vir aqui em painel de vidro, aqueles painéis que eu te pedi lá, ó. Você pode trazer alguns a mais. E aí aqui, ó, você vai preencher aqui dentro, completamente de painel, assim. Ao todo você vai precisar de um, dois, aqui, três vezes quatro, doze. Então você pode fechar aqui, ó. Você pode fechar assim, ok? Pode retirar essa parte aqui de fora, porque você não vai utilizá-la. Eu vou deixar só de referência aqui, porque vai ser importante para eu falar uma coisa ali para vocês daqui a pouco. E agora, ó, você vai se distanciar um pouco da casa da bruxa. Maravilha, ó. Spawnou aqui dentro. Então você pode abrir aqui um pouco, ó. E você vai ver que, independente do seu mundo, a frente dela, que estava aqui, ó, vai ser para o mesmo lado, ok? Então você vai fazer exatamente a mesma coisa, ó. Você está vendo esse bloco aqui, onde eu estou passando aqui, ó, o mouse e esse bloco aqui? Então, são os que você vai ter que marcar, ok? Você pode quebrar esse aqui e aquele ali de trás. Nesse aqui de trás, ó, a gente vai colocar um bloco para baixo, exatamente assim. Lembrando que a frente dela é sempre para cá, ok? E esse bloco aqui é que você vai utilizar para o matador. Então você pode vir aqui, passar a faca nela, beleza? E pode retirar os vidros que a gente não vai utilizar por enquanto, ok? Agora, você vai fazer o seguinte, vai pegar as suas lajes e você vai nerfar o spawn em volta para não spawnar nenhum mob aqui dentro, ok? Então você pode nerfar, você vai deixar esses quatro blocos assim, você vai colocar um bloco de apoio e um vidro, pode quebrar, um bloco de apoio e um vidro, pode quebrar, ok? E pronto. Agora, quando a bruxa spawnar, ela vai spawnar aqui na beiradinha e o vidro, ela vai ser empurrada exatamente aqui para baixo, ok? Agora, vamos fazer o seguinte, eu vou até retirar o vidro aqui que a gente não vai utilizar mais, vou pegar essa madeira para não ficar feio e a gente vai retirar a água aqui embaixo, ó, para não impactar no nosso sistema que nós vamos construir daqui a pouco, beleza? E aqui nós vamos fazer o matador, onde vai matar a bruxa, ok? Então a gente vai colocar um pistão aqui, aí, ó, outro pistão aqui, ok? Tem que estar esse aberto, aí você vai puxar aqui, ó, um, dois, três, aqui você vai colocar outro pistão aqui e por último um pistão aqui, ok? Vai ter esse desenho aqui, ó. Maravilha! Agora, você vai fazer o seguinte, ó, você vai pegar o seu bloco de construção, você pode fechar aqui, eu vou até sair daqui, vou até preencher aqui com água para não, não influenciar no nosso sistema de redstone, aqui, ó, vou retirar isso aqui, vou abaixar mais um bloco para ficar mais fácil a construção, essa água está só um pouco bugada ali, e agora nós vamos fazer o seguinte, ó, vou até quebrar aquele ali também, nós vamos colocar um observador para cá, assim, um bloco, na frente desse bloco a gente vai colocar outro bloco abaixo, um trilho, nesse trilho, um observador, um bloco, um bloco abaixo e um trilho, um observador, um bloco abaixo, na verdade, um bloco na frente, um bloco abaixo e um trilho, peraí, um observador, um bloco e um trilho, aí, ó, vai começar a ativar tudo, ó, peraí, deixa eu sair daqui, e vai começar a ficar ativando, aqui, ó, ó lá, viu? certo, os pistões vão ficar girando ali, agora aqui embaixo, vou retirar essa árvore aqui, ó, para ficar mais fácil da gente continuar, agora aqui embaixo nós vamos colocar vidro, ok? aqui nós vamos fechar, e aqui embaixo a gente vai colocar gelo, certo? maravilha, pode ser o gelo, pode ser o gelo compactado, é você quem manda de acordo com o que tiver aí na sua região, ok? eu vou colocar o gelo compactado, porque eu prefiro mais ele, e agora, desse lado de cá, você vai puxar aqui, ó, um bloco, aqui você pode fechar, certo? e aqui, ó, você vai contar um, dois, aqui você vai ter que retirar essa água, peraí, vamos retirar essa água aqui, vamos retirar mais um bloco, porque você vai contar aqui, ó, um, dois, três, quatro, e aqui você pode colocar gelo, ok? vai ficar assim, ó, aqui você pode fechar, assim, certo? ó, maravilha, ok? você pode fechar também, e aqui em cima, você pode colocar ou o seu vidro, ou o seu bloco de construção, mas antes, você vai colocar a água ali dentro, então você vai colocar a água naquele bloco de lá, ela vai te empurrar pra cá, nesse aqui você vai colocar aqui, ó, dois botões, na verdade precisa só de um, porque aqui você vai fechar, e agora nós vamos fazer o elevador, que vai subir, ó, até lá pra cima, aqui, ó, aqui no topo vai dar 70, você tá vendo ali, que o Y tá 70, aquele número ali do meio, você vai subir até 110, ou seja, 40 blocos, então você pode subir aqui até da camada 110, e quando você chegar aqui na camada 110, aqui, ó, mirado para o centro da casa, você vai puxar mais 4 blocos, 1, 2, 3, peraí, 4, agora aqui você pode puxar, aqui você pode puxar, certo? E aí você vai fazer, ó, a plataforma onde você vai ficar em cima, aqui você pode puxar mais 2 blocos, só de segurança, e aqui também você vai puxar mais 2 blocos, só de segurança, ok? Aqui, ó, você vai fazer o seguinte, aqui vai ser o seu elevador de água, mas antes a gente vai construir o lugar onde os itens vão ficar, então vou pegar aqui o funil, vou pegar aqui baú, né? Você vai colocar os baús a partir desse bloco aqui, ó, então você pode colocar quantos baús que você quiser, e aí você vai puxar aqui, ó, eu recomendo colocar vidro, porque aí não spawna mob, mas se você colocar o bloco normal, você tem que colocar aí iluminação, né? Então aqui, ó, você pode subir quantos blocos você quiser, beleza? E aqui se você quiser colocar um baú pra baixo, igual eu fiz, você vai precisar da escada, e é só colocar a escada mirada assim, ó, e o baú aqui embaixo, que aí você aumenta o tamanho do seu armazenamento, sem subir ele, né? Maravilha! Agora você vai pegar aqui os seus funis, e vai colocar mirado, tem que estar mirado, tá? No baú. Como que você sabe que está mirado é simples, só colocar um item aqui dentro, tem que ter ido pro baú, ok? Então aqui, ó, você pode colocar mirado, peraí, ali tá errado, vou vir aqui, beleza, ó, vou colocar aqui, ele tem que estar com a, essa perninha pra cá, e agora aqui você pode subir o seu vidro, ó, até chegar a essa altura aqui, ok? Aqui você pode puxar, e aqui no final do seu armazenamento, você pode fechar para a água não sair, ok? Aqui você vai puxar um bloco assim, outro assim, pode pegar o seu alçapão, e você vai colocar o seu alçapão aqui, ó, pra você poder fechar e pegar o XP ou não, quando você quiser, certo? Agora a gente vai fazer o elevador de água, tá? Pra fazer esse elevador de água, existem duas formas, na verdade três formas, uma é com gelo, você pode ir quebrando o gelo, até chegar lá em cima, a outra é colocando balde de água, por balde de água, igual eu tô fazendo aqui, ó, e a outra, que na minha opinião é mais fácil, mas precisa de água, você vai ter que vir aqui em cima, você vai colocar aqui, ó, a água aqui, aí a água vai ir até lá embaixo, ó, você vai pegar a alga, vai colocar ela aqui, e vai subir, peraí que a água tem que chegar ali, isso, subir até o topo, isso é pra transformar a água em um bloco de água, e aí, ó, dá o efeito que a gente quer quando a gente colocar a areia das almas, lá embaixo, que você pode quebrar as algas, na verdade tem um jeito bem mais fácil, né, que é quebrar na última aqui, e vamos colocar a areia das algas aqui, ó, e vai fazer, ó, um elevador, então, tá subindo a gente até lá em cima, beleza, chegamos, maravilha, aqui nós vamos fazer o seguinte, vai colocar um bloco aqui, uma água, ó, e vamos quebrar aquele bloco, então os itens vão subir aqui, até que no topo, já tá funcionando, se você quiser fazer um rápido teste, é só vir aqui, e jogar um item, então, foi jogado lá, o item tá subindo ali, ó, bem pequenininho, maravilha, e agora ele tem que tá caindo em algum desses baús aqui, ó, já chegou, maravilha, então o nosso sistema já tá praticamente pronto, né, agora a gente vai vir aqui embaixo, nós vamos fechar isso aqui, e no momento que a gente fechar, a farm já vai começar a funcionar, ah, e antes de fechar, desculpa, você vai vir aqui, ó, vai pegar o tridente, e vai jogar bem lá no meio, peraí, pronto, isso, aí ele tem que ficar assim, maravilha, agora sim você pode fechar, e aqui embaixo, a gente tem que eliminar o spawn, tá, então eu vou colocar aqui, vou pegar a laje, e com exceção desse bloco aqui, a gente vai colocar a laje, então aqui você pode até fechar aqui também, peraí, assim, aqui ó, com laje, pra não spawnar nenhum mob, passar a laje aqui, em qualquer lugar onde tiver, bloco maciço, aqui também, e ali embaixo também eu vou colocar laje, pra não spawnar nenhum mob, aqui a gente vai fechar, logicamente, né, vamos fechar, maravilha, e pronto, tá tudo certinho, ok? agora, se a gente distanciar, provavelmente vai começar a spawnar alguma bruxa ali, vou até subir aqui, pra gente fazer o teste, maravilha, os itens estão subindo aqui, estão chegando aqui já, no baú, perfeitamente, isso aqui, não devia estar aqui, né, mas o restante é ok, e ó, vou fechar aqui, e a gente vai, ali embaixo, pra eu mostrar pra vocês, algumas modificações, que devem ser feitas, tá, bom, aqui ó, nesses lados aqui, você pode fechar, assim, pra não entrar nenhum tipo de luz, iluminação, lá embaixo, tá, a iluminação, ela atrapalha o spawn, aqui mesmo, eu tinha deixado aberto, é preciso fechar, ok, então você veda, bem, vedadinho, aqui também eu vedei, pra não entrar nenhuma luz, lá embaixo, que possa fazer com que a farm, pare de funcionar, agora, a gente tem que fazer o sistema, que vai ativar e desativar a farm, por isso a gente vai vir aqui nesse bloco, ó, onde tem o pistão, aqui a gente vai colocar redstone, aqui a gente pode colocar obsidiana, as obsidiana, as obsidianas que eu pedi, que você pode retirar, vai colocar mais uma aqui, ok, e agora, aqui em cima, a gente pode colocar a laje, pra nerfar o spawn de qualquer mob, durante a noite, beleza, vamos lá em cima, pra fazer o sistema, aqui, a gente tem que ver exatamente, aonde que vai descer aqui, peraí, é mais fácil a gente vir aqui embaixo, pegar essa coordenada, e subir, ó, 28164964, peraí, subiu aqui, vai ser exatamente aqui, né, beleza, então aqui a gente pode, ó, colocar, um bloco, aqui em cima, nesse bloco, a gente vai colocar uma alavanca, aqui a gente vai colocar um pistão, aderente, mirado, pra baixo, vamos pegar o bloco de slime, vamos contar, um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, vou pegar aqui, ó, nosso bloco de redstone, vamos colocar um bloco de apoio, um pistão, quebrar esse bloco de apoio, e contar, um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, e um bloco de redstone, um bloco de apoio, quebra o bloco de apoio, um pistão, um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, e assim até chegar lá embaixo, nós estamos chegando, ó, aqui ó, um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, redstone, pistão, e aqui ó, um, dois, três, aqui embaixo, a gente vai colocar, a gente vai quebrar essa redstone, na verdade, essa redstone é um bloco mais baixo, vamos colocar aqui ó, o bloco de redstone, exatamente aqui, ok? Agora aqui ó, a gente pode colocar a nossa laje, pra fechar, e agora aqui em cima, nós vamos lá em cima, e vamos ativar a alavanca, pra ver se vai funcionar, então vai empurrar aqui, que vai empurrar ali, vai empurrar isso aqui, vai empurrar isso aqui, e vai parar de fazer o barulho ali dentro, beleza, se você não tiver slime, se você quiser fazer um simples elevador, você vai fazer o seguinte ó, peraí, deixa eu só retirar essa parte aqui, você vai colocar uma redstone aqui, e vai fazer esse elevador assim ó, redstone aqui, aqui, e vai levando até lá embaixo, nesse, nessa lógica aqui, ok? Quando você ver que a redstone parou de funcionar, você vai fazer o seguinte ó, você vai puxar aqui, vamos supor que a redstone parou de funcionar, você vai precisar de um repetidor, você vai repetir a carga né, então você vai repetir a carga, vai pegar um bloco de construção, colocar na frente, e vai continuar o seu elevador aqui ó, peraí, vou puxar pra cá, pra cá, pra cá, pra cá, e vai continuar aqui, você pode passar a sua redstone, assim, ok? Maravilha, só que eu acho esse método aqui, com o slime, muito mais fácil, e muito mais rápido, de fazer, e não é tanto slime assim, se você tiver uma farm pequenininha aí, já resolve, porque se você puxar essa alavanca aqui ó, vai ativar ó, olha lá, já tá matando as bruxas, que estão ali, olha lá, e os itens já estão subindo, ok? Aqui em cima, eu recomendo colocar algumas luzes, porque se ficar a noite, o bicho vai pegar, e agora, só subir um, dois, três, quatro, blocos, pode subir mais um, cinco, e vai fazer aqui ó, um, teto, aqui em cima, para os fantasmas, não te encher o saco né, você pode fechar assim, e aqui em cima, desse teto, claro, você vai pegar a sua laje, né, e vai colocar, aqui em cima, beleza, agora a sua farm, tá praticamente, pronta, é só ficar aqui, esperando, todos os seus itens, virem pra esses, baús aqui ó, e caso você queira, aumentar a eficiência, dessa farm, eu vou ensinar, um processo agora, com as tochas, mas, pra fazer esse processo, você vai precisar de, baixar e instalar, uma textura, que eu vou deixar o link dela aqui, na descrição, o nome dela, é essa aqui ó, Fox Light Levels, eu coloquei a versão azul, aí pra você, o Foxy, é um youtuber, de Minecraft Bedrock, muito bom, por sinal, eu vou deixar o link, do vídeo dele aqui, na descrição, mas se você olhar, o seu mundo, vai ficar mais azul, essa textura, ela foi feita aí, para o Windows 10, eu não sei se ela vai funcionar aí, corretamente, no celular, mas é basicamente, o seguinte ó, quando você colocar, uma tocha ó, essa área iluminada, é aonde vai eliminar, o spawn, pra usar ela melhor, tem que vir aqui, opções, vídeo, e retirar aqui ó, iluminação suave, aí vai ficar, certinho, agora né, e o que a gente vai fazer, é pegar as nossas tochas, e vamos colocar aqui ó, em volta, eliminando todos os pontos de spawn, então aqui ó, vamos ir iluminando, aqui, mais ou menos, uns 40 blocos de distância, daquele HUD ali, daquele HUD, já resolve, tá, então aqui ó, eu vou retirar todos os pontos de spawn, todos esses lugares que estão escuros, são pontos de spawn, ok, e aí ó, porque, quando fica a noite, se spawnar mob, isso vai, é, diminuir a eficiência, da nossa farm, tá, então a gente tem que retirar aqui, beleza ó, e quando tiver tudo iluminadinho, igual tá agora, agora sim, você finalizou, a sua farm, mesmo se tiver a noite, ela vai, continuar, com a melhor eficiência, de todas, principalmente, lembrando, se você tiver aqui, utilizando a sua espada, com pilhagem 3, pegar aqui a espada, maravilha, e pronto, agora é só ficar com ela aqui, na mão, que você vai conseguir, muito mais itens, muito mais rápido, do que esses aqui, bom AFK pra você, então é isso pessoal, espero que vocês tenham gostado, da farm de bruxas simples, eu gostaria de agradecer, ao João Vitor, ao William, ao Edson Silva, e ao Titio Salazar, por terem virado, membros ferro, desse canal, por acreditar, nessa comunidade, que nós estamos, criando, e também, por ter vários acessos, aos bastidores, por ter acesso, também, aos realms, que estão sendo lançados, novamente, daqui a pouco, a gente vai ter, muita novidade, aqui no canal, logo logo, então é isso, muito obrigado, por ter assistido esse vídeo, um grande abraço, e fui! 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 Fui!